Você Desmereceu Você Se Envaideceu Me Iludiu E Eu Fiquei Aqui Plantando Vida Na Esperança De Sorrir E Ser Feliz Agora Não Adianta Chorar Alguém Já Disse Que É Preciso Conhecer Um Canalho Ao Menos Uma Vez Que É Pro Coração Ficar Esperto E Não Cair Em Certas Armadilhas E Contar De Um A Cem Número Um Um Canalho Encantador Aquele Que Te Prende Na Cama Na Hora De Fazer Amor Número Dois Aquele Que Te Envolve Por Você Ser Carente Te Enrola Como Um Cobertor Número Três Agora Sim É Minha Vez Quantas Vezes Te Trai Por Você Zumbar De Mim Pra Terminar Quantas Vezes Eu Chorei Quanto Mal Você Me Fez Já Não Tenho Amor Pra Dar Você É Um Perigo Você É Um Perigo Para O Coração É Um Profissional Na Arte De Iludir O Homem Pode Ter A Melhor Razão Em Casa Mas Sempre Sai Pra Vasculhar O Lixo Alheio E Quando Ele Percebe E Quando Ele Percebe Que Tudo É Ilusão O Homem Volta Pra Pedir Perdão E Contar De Um A Cem Número Um Um Canalho Encantador Aquele Que Te Prende Na Cama Na Hora De Fazer Amor Número Dois Aquele Que Te Envolve E Por Você Ser Carente E Te Enrola Como Um Cobertor Número Três Agora Sim É Minha Vez Quantas Vezes Te Trai Por Você Zumbar De Mim Pra Terminar Quantas Vezes Eu Chorei Quanto Mal Você Me Fez Já Não Tenho Amor Pra Dar Pra Terminar Somos Dois Apaixonados Somos Filhos Do Pecado O Melhor Mesmo É Tentar Você Desmereceu Meu Sentimento Número Um Número Um Um Canalho Encantador Aquele Que Te Envolve Na Cama Na Hora De Fazer Amor Filho Da Boca Número Dois Aquele Que Te Enrola Por Você Ser Carente Te Envolve Como Um Cobertor Filho Da Boca Número Três Número Três Agora Sim É Nossa Vez Nós Mulheres Quantas Vezes Te Trai Por Você Zumbar De Mim Pra Terminar Quantas Vezes Eu Chorei Quanto Mal Você Me Fez Já Não Tenho Amor Já Não Tenho Amor Pra Dar Aí Entra O Coração Da Mulher O Perdão Acreditar Que Ele Mudou Que Coitadinho Ele Tá Chorando Acreditar Nas Lágrimas De Crocodilhos Dele E Aí Pra Terminar A Gente Faz Assim Pra Terminar Somos Dois Apaixonados Somos Filhos Do Pecado O Melhor Mesmo É Tentar 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 O Melhor Mesmo É Tentar